Bom dia meus amigos, meus amigos, vai estar para vocês aí um sofrimentozinho da gente aqui, que não é um sofrimentozinho, é um grande sofrimento e já estamos aqui numa média de 36 horas que faltou a energia e ainda não foi estabelecida e essa aqui já é a segunda remeta de peixe que eu vou enterrar, a primeira eu enterrei aqui ontem, eu resolvi, eu nem ia fazer vídeo não, mas depois eu falei assim, eu vou mostrar para o pessoal para ver o que essa enio é, essa ampla, o que ela faz com as pessoas e eu e minha esposa ficamos aqui para não perder os peixes todos, que a gente sofre junto com os peixes, né, a gente ficou batendo água, feitando, tentamos puxar a luz do vizinho aqui de uma média de 250 metros, aonde tinha uma fase só, não deu certo e nós estamos sem luz ainda e o que eu tenho que fazer é o seguinte, é enterrar os peixes, já é mais ou menos aqui, eu tenho dito uns 700 kg de peixe, o pessoal antes teve aqui o grande dia, os peixes que estavam subindo para cima da água também foram pegando bastante, mas é perdido, entendeu? Eu não tenho como limpar aí 600, 700 peixes no mesmo dia, na mesma hora e não era peixe para sair agora, era peixe da semana santa, peixe para mim que tem um lucrozinho na semana santa e o porém, que as pessoas ficam me pedindo para mim, ficam falando para mim, me dando ideia de comprar um gerador, não é difícil comprar um gerador, meu amigo, é fácil, é só sair na loja e comprar, mas para mim aqui tem muita dificuldade, porque nós moramos em uma área florestal, em uma área de preservação do meio ambiente, parque, ecossistema, então não tem como você mexer na ponta de uma árvore, para onde você olha, para o lado é árvore, para me importar essa ponta de árvore aqui, eu tenho que dar 18 mudas, 18 mudas de madeira de lei, que por média 70, 80 reais cada muda, como que eu vou comprar? Já é o preço do gerador, entendeu? E não pode mexer aí na área, qualquer batido que dá de facão, de motosserra, de facão dá advertência, de motosserra e prisão, vai preso, entendeu? Então, não é brincadeira não, aqui já foi preso a autoridade, aqui não tem negócio de brincadeira não, o meio ambiente chega e me leva preso mesmo, a multa é exagerada, então o que eu quero passar para vocês, o gerador, até me quebrava um galho aqui, mas a média aqui é de 25, o mínimo aqui é 30 horas sem energia, nós tomamos 34, já cheguei a 52 horas sem energia aqui e perdi 1.500 quilos de peso, recuperamos alguma coisa na justiça, mas não vale a pena, entendeu? Então, eu vou enterrar os três de novo e vou parar com a criação, vou diminuir, vou deixar uma coisinha aqui para rodo, para não fazer um vídeo, até porque a maioria do meu tempo eu estou na estrada, estou viajando com a minha esposa para fazer a instalação, graças a Deus é hoje a minha renda em cima disso aí, eu não tenho outro tipo de renda, entendeu? Na fazenda de um amigo, no sítio de um amigo, e monta uma coisinha aqui, monta outra ali, enquanto as pessoas cobram um mundo de dinheiro, eu vou lá e passo para sobreviver, entendeu? Então, cada um é seu cada um, se eu pudesse cobrar muito também, botar dinheiro lá no banco também, eu cobrava, mas eu sei a situação das pessoas, e aí minha situação agora é essa aqui, olha, olha só, olha atrás de mim aqui já, comecei aqui, para que vocês verem, isso aqui é um cano de 70, que tem uma instalação ali de água, que é o João que nunca é tanto a dor, o João bota por debaixo do chão, para quando eu ficar caminhando aqui, não pisar em cima da água, essa mangueira que está aqui no chão, que a minha esposa está perto dela, é uma mangueira sob o selenho, e uma bomba de reserva, que é uma bomba de 220, e uma bomba de 110, ela está funcionando, porque eu consegui ontem à noite, puxar a luz de um vizinho, uma média de 70 metros aqui, 80 metros da minha casa, eu já tenho até, eu já comprei até o fim, e já tenho até a extensão, porque na casa dele, é uma área mais aberta, e aí é outra rede, e aí dificilmente falta energia, mas dessa vez faltou também, chegou ontem à noite para ele, 24 horas depois, então, essa é a situação, carpa, morreu aqui umas 70 carpas de 3 quilos, entendeu, eu fiquei muito, até emocionado, eu e minha esposa, porque a gente cria esse peixe só pela beleza, e a gente queria, daqui uns tempos, fazer um lago para nós, mas ultimamente nós estamos viajando muito, e aí eu não estou tendo tempo de ficar em casa, então, eu tenho que estar dependendo de um amigo meu que mora longe, esse amigo só pode vir uma vez ao dia, e como é que eu fico 10 dias aqui do dia fora de casa, isso aqui assim, se eu colocar um gerador aqui, para mim hoje aqui, um gerador que funciona aqui, passa de 20 mil, e aí eu vou botar o automático, no automático ele é o dobro do preço, eu não entendo por que isso, o automático é o dobro do preço, entendeu, aumenta aí cerca de 12 mil reais a mais num gerador com automático, mas eu tenho assistido o vídeo de amigo meu, e conversado com amigos meus aí do Brasil afora, inclusive tem um de Mato Grosso, que o gerador dele falhou o automático, quando ele chegou de manhã na piscicultura, ele tinha 60 toneladas de peixe morto, ei, eu vou viajar, vou deixar o automático, ele vai falhar, eu trabalhei 26 anos numa empresa, e o automático falhava toda hora, eu mesmo que ia lá e ligava o motor, eu mesmo que ia lá e ligava, tirava o automático e ligava ele manualmente, entendeu, então o automático não é recomendado para criação de peixe, ele é recomendado ao automático, você é em casa, faltou energia ele pô, ligou, aí ele liga, mas você tem que ver lá no mercado, o desgramado não liga, entendeu, esse é o grande problema, que tem acontecido aqui, entendeu, e acontece com todo mundo, entendeu, é muito bom o automático, é confortável, é, mas ele falha, entendeu, e na hora que ele falhar você está fora de casa, meus amigos, estou concluindo aqui, como eu falei para mostrar para vocês, eu fiz uma cova de um metro e meio de comprimento, por 88 centímetros, 90 centímetros de fundura, seguramente eu sempre passo aqui, aqui está dando um metro e cinco, entendeu, e, é isso aí, não tem muito o que falar não, é um sofrimento, profundo, estou enterrando aqui os peixes, para não ficar, é, degradando o meio ambiente, para não dar bicho, não dar nada, a gente faz as coisas direito, porque aqui o meio ambiente é muito rico, e olha meus amigos, é, é difícil falar, é, a gente tem que crescer no canal, deixa os comentários, o que é a N, que é o sofrimento dos peixes, nos comentaram, e, é isso aí, faz parte da vida, nós estamos aqui para passar por esses momentos, nem todo momento a gente está sorrindo, mas é ó, Deus está no controle, valeu meus amigos, me ajudem a crescer no canal, vou tentar fazer mais vídeos para vocês, eu quero explicar para vocês, que aonde a gente trabalha, as pessoas não deixam nem filmar a entrada de ciclagem da fazenda, por quê? Porque hoje ninguém quer mostrar o que tem, entendeu, se você ficar mostrando o vídeo, mostrar as suas belezas, mostrar as suas coisas, o cara vai ficar já ó, butucado, para passar lá e sequestrar o cara, a maioria que a gente viaja, fala assim ó, celular aqui não, e não faz comentário em canal do meu tipo não, então eu preciso ganhar o dindinho, para manter nossa vida, então você tem que respeitar a, a diversidade dos outros, desse jeito aí meus amigos, a N é aquilo que vocês sabem né, se eu falar mais nada, meus amigos, inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho, deixa os comentários, e ajuda aí, porque Deus está no controle da situação, estou muito triste, mas sei fazer as coisas, deixa Deus trabalhar, valeu meus amigos, para você,